Finalmente eu terminei de baixar, depois de 45 anos, eu baixei o GTA V, viva! Agora eu poderia desfrutar em meu PC Gamer, pessoa rica 2021. Eu queria um PC Gamer. Bom, eu baixei o GTA V e eu queria estar testando no meu PC. Meu PC não é tão bom, as configurações dele é isso daí. Eu só vou testar aqui mesmo só para ver como é que ele se sai, se ele se sai bem ou não. Tomara que ele rode, pode ficar com a gameplay agora. Bom, eu queria estar fazendo uma gameplay aqui de GTA V, porque é um jogo que eu baixei e queria testar no meu PC para ver se eu rodava. E hoje eu vou estar fritando aqui meu PC com GTA V. Ele não está com tudo neutro, porque meu PC não tanca, mas ele está aqui tancando bastante, né? Eu estou aqui. Esse é o Steve do Minecraft, pode confiar. Eu queria estar fazendo alguma coisa aqui, né? Só para ver se ele vai se comportar bem ou mal. Eu queria ver, eu queria estar fritando ele aqui. Eu baixei aqui um mod de Trainer, né? O Neve de Trainer. Para ele me dar algumas coisinhas a mais, em vez de só ficar na mesma IC. Eu vou me transformar em alguma coisa aqui. Deixa eu ver se dá. Deixa eu ver, eu quero ser uma vaca. Está lá, mano, aqui, ó. Essa aqui é sua mãe. Não, eu estou brincando, gente. Essa não é sua mãe. Talvez sua prima. Não, parei, parei. Olha o Lubin. Olha o Lubin. Caraca, velho. Quero ver se eu posso ser um... Mano, um rato. Um rato, velho. Eita, poxa. Olha o rato. Será que tem um rato? Pode pegar uma minigun? Claro que pode. Tudo bugado, mas pode. O jogo crashou, galera. Ai, o jogo crashou mesmo, velho. Tamo de volta. Ninguém segura a gente não, boy. Sai. Agora eu sei que... Quer brigar, cara? Sai daqui. Sai daqui, velho. Meu Deus, cara chato. Deixa em paz, velho. Agora eu sei que eu não posso me transformar em um rato e usar uma minigun. Porque o jogo dá conflito. Vamos ser sinceros. Isso faz muito sentido, sabe? Olha esses gráficos. Reflexo, Ray Tracing. Quando eu vi esse jogo pela primeira vez, o meu sonho era jogar esse jogo, velho. E hoje eu tô realizando um sonho, mano. Mais ou menos. Eu já joguei ele. É um sonho bom, porque eu tô aqui no meu PC, né? Eu já joguei esse jogo antes no Playstation 3. E é bem legal. Era bem da hora. Playstation 3, aquela bat... Incrível em 5 minutos pra carregar a tela de Luden. Tá lá, mano. O cara é só evolução, mano. Só sucesso. A lua. Pode passar, meu cara. Quero deixar esse jogo aqui de dia pra testar a qualidade. Pode chover, que eu quero ver também... Quero ver as poças de lama. As poças Ray Tracing. Olha isso, cara. Que gráficos maravilhosos. Eu não sei como é que ele tá rodando nessa minha batata. Eu quero esse carro. Não, melhor. Eu tô com mod aqui, então eu posso colocar um carro muito bom. Pegar esse daqui, velho. Tem mais carro, velho. O tanto de carro que tem. Nossa, aqui é mais bonito, hein? Vai, bora entrar. Isso é louco, esse carro, velho. Isso aí é música. Quer me dar copyright? Olha esse jogo, velho. Esse jogo ainda é bonito, mano. Mesmo depois de quase 13 anos. Esse jogo ainda é bonito. E olha que nem tá tudo no alto. Eu acho que tá a maioria no baixo. Algumas coisas tão no alto, como as texturas. Eu acho que aquela luz ali tá bugando. Que luz é aquela? Isso não é Ray Tracing. Tá lá, mano. O jogo é muito bonito. Caraca, achei um preset aqui mais bonito. Que isso, cara? Que isso, mano? Mais bonito, mano. What? Isso aqui pode ser a gameplay de fundo do vídeo, mano. Isso aqui é o quê? Não, não sei, mano. Eu quero testar mais, mano. Eu quero sair desse carro, mano. Sai desse carro. No! O Ace. O Ace de neve. Caraca, velho. Eu nunca vi um GTA com neve. Coisa bonita. Isso aqui é muito relaxante. Olá, amigo. Isso é louco, velho. O GTA 5 é muito bonito, mano. Eu não sei. Eu tô cansado de falar isso, mas... É verdade. Eu não sei o que eu quero fazer aqui. Eu só queria testar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá no Moutin Tilled. Eu não sei onde é que fica o Moutin. O Moutin. O Moutin Tilled. Não sei o nome. Ali, Locality. Aqui, ó. Locality. Eu não sei se é Mount. Mountain. Eu não sei. Eu queria me transformar em alguma coisa. Eu tô com medo de travar tudo de novo, velho. Eu não quero que trave. Eu vou virar um gato e não vou pegar nenhuma arma dessa vez. Olha o gatinho, como ele é fofo. Olha lá, gato. Eu não posso andar nesse carro. Vamos lá, gato. Corra. Olha que fofo. Eu posso virar um cachorro, que é o Chupi, né? Eu queria achar um macaco, mano. Não sei onde é que tá, velho. Vamos, passaro. Passaro. Não, um alien. Tem alien, velho. Agora eu sou um alien, galera. Estou decepcionado que não tenha o macaco, mano. Eu gostava do macaco. Achei. É quase isso. Caraca, esse cachorro é bem feito. Caraca, velho. É idêntico com o meu cachorro. Ah, tá bom. Mas esse macaco aqui. Eu não sei se esse macaco aqui pegar uma arma e ele vai morrer, deixa eu ver. Jamais, galera. Jamais. Vou fazer a baguncinha aqui, velho. Vamos fritar o PC Gammer. Vamos soltar uns fogos de artifício também, né? Vamos colocar em primeira pessoa. Não dá. Vai matar o mamaco, velho. Toma. Sai daqui. Vai matar o mamaco. Sai, sai. Quando eu mate ele. Tomou eles? Ai. Não. Pô, velho. Ele não consegue. Corra, corra. Ele não conseguiu. Mas ele tá vivo ainda, ó. Ele tá aqui. Ele tá entre nós ainda. Ah, não sei. Não era esse mamaco que eu queria. Eu queria o outro. Foi bom. Agora eu sou o Franklin normal. Eu não sei. Eu não sei. Esse jogo é muito bonito. Olá, cara. Olá. Fica calado, cara. Por favor. Cale sua boca. Isso foi gratuito. Então eu quero tentar acelerar o máximo. Pra ver onde eu vou parar. Calma. Use X pra abaixar o seu veículo. Ah, tá. Abaixar dentro do veículo. Calma. Agora eu quero correr. Quero acelerar com o carro pra ver de onde eu vou parar. Simbora. Será que o meu PC vai pegar fogo? Eu só tô ouvindo o barulho dele aqui, ó. Ó o avião. Ali. Avião e esse sol bonito. Esse sol. Esse aqui é um dos jogos que eu tenho. Que não é Minecraft. E não tem um gráfico quadriculado. Esse jogo é incrível. Eu vou correr pra polícia não me pegar. Pega não, polícia. Esquece. Esquece. Polícia. Esquece. O pai escapa. O pai escapou já, cara. Não tem mais jeito. Ainda tá rodando, ó. Eu tô... Ai. Que isso, cara? Dá licença. Ih. Lá, mano. Os caras param na frente mesmo. Vai. Desce aí do carro. Eu vou ter que usar de artifícios para escapar. Ok. Tá tudo bem. Tô matando outras pessoas ali. Eu vou escapar enquanto isso, hein. Meu Deus. Relaxa, galerinha. Eu queria fazer isso, tá bom? Meu carro tá mais intacto. Relaxa. Pega aquela lancha ali. Pera aí. Dá licença. Cara, essa água realista demais. Vamos embora. Esquece o pai. Olha essa água. Olha esse jogo, cara. Esse jogo é muito bom. Eu gosto dele. Talvez, se vocês gostarem desse vídeo, eu possa estar entrando no online e tá zoando lá. Eu não vou fazer meta de like porque eu sei que não vai aconçar. Meu canal tá um pouco... Só um pouco, falou. Mas isso não... Eu não ligo muito. Eu gosto de gravar esses vídeos com qualidade duvidosa porque eu acho... Eu acho bom. Eu gosto de perder o meu... Eu gosto de passar o tempo fazendo esses vídeos para as pessoas que vão assistir. Eu não vou falar que eu amo vocês porque eu estaria mentindo, né? Eu não amo ninguém. Eu amo minha mãe. Eu não conheço vocês, mas quem sabe um dia eu possa conhecer. Não sei o que eu tô falando. Eu só tô jogando GTA V. Eu juro que eu cheguei aqui andando mesmo, viu? Nossa, o jogo tá lagando, velho, agora. Tá lá. Pesquei. O que é aquilo, velho? Achei um segredo gigatônico da bala. Agora eu tentar derrubar aquilo. Não se vá... Olha o Franklin, mano. Todo musculoso. Isso é louco. Eu ainda tô embasbacado com a beleza desse jogo. Só pra lá que não tá tão bonito, que tá bugado. Mas ainda é muito bonito. Tá onde eu tô? Tão voltando. Vamos meter bala. Correndo mais rápido. Aí, ó. Agora sim. Eu passei aqui, hein? Ai, peraí, velho. O cara é impressionante. Tá? Eles não tão me ignorando. Atira, vem. Mata, mata, mata. Tá vendo? Aí, ó. Ganhamos. Não. Não ganhamos. Ele não... Ganhamos agora? Não sei. Nossa, sai daqui, velho. Sai. Sai daqui, mano. Vamos embora daqui, velho. Ah, olha ali, velho. Deve ser algum lugar isso aqui que eu não sei, mano. Acabei achando um easter egg gigatônico aqui, mano. É isso mesmo? É um gamer, né, velho. Um gamer nato. Airbase 01. Não sei que lugar é esse. Tá? Ai, ai. Eu vou subir nessa escada aqui. Mó paz aqui. Mano, esse aqui parece o símbolo da Pepsi, velho. Sei lá. Parece. Tá, meu PC, ele tanca esse jogo. E tá um pouco fritando, né? As qualidades do jogo é essa daqui, ó. Eu deixei tudo aqui. Algumas coisas no alto. Outras coisas no normal. Porque o GTA V ele não tem baixo. Tá no perfeito equilíbrio. Tá rodando bem. Ai, não. Perdemos. Quero uma nave. Aqui tem nave. Deixa eu ver se aqui tem nave. Não. Eu não consigo destruir aquela nave ali. Eu queria tentar. Mas ela não destrói. Eu acho que ela é indestrutível. Destrua. Opa. Vamos pegar isso aqui. Olha a nave aqui, velho. Definitivamente não é assim que se usa. Tá ruim isso aqui? Que isso, Franklin? Quero pegar esse. Será que esse funciona? Tá lá. Eu consegui. Não. Que isso, velho. Sobrevive a tudo, velho. Olha que filha da... Quero muito destruir. Que isso, cara? Que susto. Pra que isso, velho? Morra. Consegui. Estou a voar. Nossa, que difícil controlável isso aqui. Calma. Eu vou conseguir confiar. Tá lá, mano. O cara é um gênio, piloto. Mas eu não tenho metralhadora. Eu não tenho nada. Fazer uma coisa. Olha lá. Isso aqui eu vou fazer. Não, não. Esse aqui não, velho. Tô nem vendo. Vamos jogar bem ali. Vai. Não explodiu? Deixa eu fazer uma tatuagem, galera. Calma. Calma aí. Fazer a tatuagem. Tô. Tô. Acabou. Esse mod é legal. Fazer a tatuagem. Tô também. Todo mundo agora tá tatuado. Incrível. Perfeito. Eu fiquei jogando por muito tempo. E acabei esquecendo de fazer o final desse vídeo. Então vou fazer aqui agora. Se você gostou. Sei lá. Deixa um gostei. Entra no meu servidor do Discord. Que tá aí no comentário fixado. Que eu tô sempre por lá. E você pode falar comigo. E com outras pessoas também. Olha que legal. Até mais. Bye bye. Tchau.